Você já parou para pensar na quantidade de ditados populares que a gente usa no nosso cotidiano? Você já reparou, Marina? Já reparei sim, Wilker. A gente usa o tempo todo e a gente escuta muito também, principalmente os mais velhos, gostam muito desses ditados aí. E a gente começa hoje, então, com essa sequência aí, para a gente saber um pouquinho mais desses ditados, os principais, pelo menos. A gente começa hoje, vamos colocar aqui na tela, olha, com um ditado aí que é muito falado e muito conhecido por todos. Qual que é o significado de a voz do povo é a voz de Deus? Esse muita gente fala, né, Wilker? Muita gente fala. Eu já falei também, viu, Marina? Não sei se usei no momento adequado, no sentido correto desse ditado aí, mas a professora vai explicar para a gente agora, né? É isso mesmo. Professora Uda Gomides vai falar para a gente o significado, como é que surgiu aí esse ditado popular. Vamos lá, professora, por favor. É interessante pensar que, assim como os outros provérbios, trata-se de uma síntese do que poderia ser dito em várias palavras, né? Mas, normalmente, tem essa estrutura de uma formulazinha de menores palavras resumidas que vão trazer ali uma lição, algum conselho, algum conselho muitas vezes, ou alguma recuperação histórica, né? Que valia ali para um contexto político. Então, é muito legal. Pode ter rima ou não e pode fazer, como eu disse, parte de contextos históricos, políticos, da cultura, ligadas às experiências do dia a dia, religiosos ou não. Bom, vamos a este. A voz do povo é a voz de Deus ou a voz do povo, voz de Deus. Bom, por que essas duas possibilidades? Porque vem de uma origem histórica, este, do latim, vox populi, vox dei, né? Que significa voz do povo, voz de Deus. E eu trouxe aqui para vocês um pouquinho dessa história. Mas, antes, vamos pensar o que esse significado traz para você. Quando você joga essa expressão numa conversa, o que você está querendo dizer? Olha, a voz do povo é a voz de Deus. Interessante isso, porque ele pode ter dois funcionamentos. A voz do povo é a voz de Deus, como uma afirmação, olha, isso é melhor você seguir a voz da maioria, né? Então, tem a ver, esse é o significado mais corrente. Então, o julgamento popular é sempre o mais correto, o mais certo. A vontade popular, a vontade da maioria, sempre é a mais justa, a mais correta, né? Mas você também pode estar usando um conselho. Olha, será que a voz do povo é mesmo a voz de Deus? Isso tem tudo a ver com a história, né? É um... circula-se, essa sabedoria circula desde os gregos e romanos antigos, né? Na antiguidade. E ali, naquele contexto, tem a ver com dar o direito ao povo, dar poder ao povo, porque assim você conquista uma voz mais sábia, a voz do povo é uma voz mais sábia, que é a voz dos príncipes. Então, é assim que você conquista o poder, dando o poder ao povo. E, por fim, também, há relações referentes dessa sabedoria popular em Rousseau, que é um contratualista, um filósofo, que influenciou a Revolução Francesa, né? E também tem a ver com o direito ao povo, a vontade geral, o bem comum, que estaria sempre, né? Então, seria sempre o melhor caminho. Bom, mas além da história, é interessante trazer e trazer aí na sua memória. Se você já usou essa expressão, você usou em que sentido? Como que você estava dizendo, ó, a voz do povo é a voz de Deus? Ou não? O contrário. Cuidado com essa tendência de que a voz do povo é a voz de Deus. Bom, é legal fazer esse exercício, trazer para a sua memória e ver o quanto, de fato, essas expressões fazem parte do nosso dia a dia e podem ser úteis em alguns momentos de argumentação ou de conversa. Aí, muito obrigado, professora Uda Gomides, mais uma vez, esclarecendo aí, trazendo curiosidades também, né? Ditados populares são muito usados, né, Marina? Eu também utilizo. Muitos a gente sabe o significado, mas não sabemos como surgiu. E a professora vai essa semana aí, então, esclarecendo aí as curiosidades sobre esses ditados. Muita gente usa mesmo, de vez em quando a gente usa naturalmente, né, Wilker? A gente usa naturalmente, para expressar, para ilustrar, né, Marina, em algum momento e para expressar, né, a nossa opinião. Muitas vezes a gente, com um ditado popular, a gente consegue dizer muita coisa. É, e aí encerra o assunto, né? Fala, eu tô certo que o ditado popular fala assim, então é porque é assim que é. É isso aí, tradição, né? Os ditados populares têm muito a ver com isso. Meus avós falavam muito, minha mãe fala muito e eu também acabo tendo esse hábito de, de vez em quando, soltar um ditado popular, às vezes até sem refletir, sem nem prestar atenção. É, mas essa semana a gente vai saber aqui para a gente usá-los sempre no momento correto, viu? E o legal é que tem uns que são mais conhecidos em algumas regiões do que em outras, né? E a gente aqui traz um pouquinho de cada região do Brasil, que é para todo mundo entender. Vai que você está num lugar aí e alguém usa um ditado popular e você não entende, né? Será que essa pessoa me ofendeu? Será que ela falou mal de mim? Vamos explicar tudinho para que você conheça bem os ditados populares que a gente usa no nosso país.